Hey, censuradas! Hoje eu vou apresentar pra vocês algumas novelas bem interessantes com personagens lésbicos. Tem comédia romântica, tem episódio no ar em 2019 e tem casal lésbico com final feliz sim! E se isso não merece o seu like, eu nem sei mais o que dizer. Então, chega de papo e vamos pro vídeo! Eu vou começar por uma das novelas mais longas do mundo, que está no ar até hoje, em 2019. Com mais de 10 mil episódios e já na 46ª temporada, The Young and the Restless está no ar desde 1973. E tem sido o drama número 1 durante 28 anos. Ela gira em torno dos romances, rivalidades, esperanças e medos dos moradores da cidade de Gênua. As vidas e amores dos personagens se misturam através das gerações e são dominados por quatro famílias. Newman, Abbott, Baldwin e Winters. A partir de 2017, a novela começou a nos apresentar seu primeiro enredo lésbico. O Sheepteria, ou Messa, teve início na boate local, quando Maria encontrou pela primeira vez a Tessa, uma mulher nova na cidade. Pouco tempo depois, as duas se tornaram amigas e se aproximaram cada vez mais. O problema é que as duas namoram com homens e o namorado da Tessa é o irmão da Maria. Pois é, galera, não tá fácil pra ninguém. Ainda assim, elas passam muito tempo juntas, se divertindo, se apoiando, bebendo vinho, compartilhando a pipoca e assistindo a comédias românticas. Até o dia em que as coisas ficaram mais íntimas e aí tudo mudou entre elas. Vão rolar muitas trocas de olhares, carinhos, beijos e uma não vai conseguir tirar a outra da cabeça. Mas tem tantos entrados nessa história que fica difícil saber como ela termina. E aí, só vocês assistindo pra saber. O show já tinha tentado emplacar personagens LGBTs desde 1977, quando surgiu a possibilidade de um romance entre as amigas Kay e Joanne. Mas ele nunca tinha ido tão longe como está sendo agora, com dois personagens principais do mesmo gênero. A próxima dica é uma comédia romântica argentina de 2013, 2014, que é bem interessante, tanto pela sua história, quanto por ter um casal lésbico que tem um final feliz. Então, se você gosta de assistir coisas mais alegres, essa é uma boa opção. Las Vizinas em Guerra tem como trama principal a história de um grupo de famílias que levam a vida pacífica e segura, até que isso é alterado pela chegada de novos vizinhos misteriosos. O que aconteceu? Mesha é uma mulher que atualmente é o estereótipo de dona de casa perfeita. Ela é bem casada, tem três filhos, mora em uma vizinhança tranquila. Mas, galera, não se deixem enganar pelas aparências, viu? Porque ela tem um segredo que nunca contou nem pra sua família. Vocês imaginam o que é? Não, ela não é sapatão. E eu sei que esse foi o palpite de vocês, não adianta que eu tá querendo me enganar. A verdade é que há 20 anos atrás, ela fazia parte de um grupo de golpistas que realizava roubos gigantescos, valendo milhões. É, não é brincadeira não. Só que esse segredo dela vai ficar em perigo quando os novos vizinhos se mudam pra casa mais valorizada e luxuosa do bairro. Mas eu vou parar por aqui pra vocês poderem descobrir o resto da história sozinhas, né? Se não, não tem graça. Agora vamos falar do casal Agostina e Valéria. A princípio, a Valéria é namorada do Lucas. Só que um belo dia, ele recebe uma ligação da ex avisando que está grávida. E ele decide largar tudo, inclusive a Valéria, pra ir atrás dessa ex, voltar com ela e cumprir a sua função de pai. Só que a Valéria, como vocês podem imaginar, não está disposta a aceitar esse término. Então, ela vai atrás do Lucas, onde ele estiver, e faz de tudo pra sabotar esse novo relacionamento dele. Gente, ela não mede esforços pra isso. E um dos seus planos malignos é se aproximar da melhor amiga da atual, do seu ex, ou seja, a melhor amiga da atual do Lucas, pra tentar ganhar a confiança da menina e usar essa amizade contra o relacionamento do Lucas. Só que o que acontece é que essa melhor amiga, que no caso é a Agostina, acaba criando um sentimento real pela Valéria. E as duas acabam se aproximando de verdade. No início, parece ser uma relação unilateral, né? Uma coisa, um sentimento que não é recíproco, que é só por parte da Agostina. Porque, no caso, a Valéria ainda está naquela ideia de que é apaixonada pelo Lucas e que tem que voltar pro Lucas e tal. Só que, quando você assiste a interação delas e tudo mais, dá pra perceber que, na verdade, ela que não percebeu que ela já saiu dessa de Lucas há muito tempo e já está em outra, entendeu? Bom, essa história tem muitas reviravoltas e confusões que vocês podem conferir através dos episódios que estão no YouTube da emissora. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou pedir pra quando vocês forem lá assistir a Los Vecinos da Guerra, deixem um comentário avisando que vieram aqui pelos Censuradas, que eu que indiquei a novela pra vocês, tá bom? Porque isso me ajuda muito a crescer. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês já conheciam algum desses casais, tá bom? E se você curte esse tema, quer ver mais novidades aqui, mais novelas, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram que tá na tela, tá bom? Porque temos três vídeos por semana, sempre com muita coisa legal. Antes de ir embora, não se esquece de se inscrever no meu outro canal, que se chama Vick Fakini Atriz, e vai aparecer aqui no final do vídeo. Um beijo e até logo! Um beijo e até logo!